Não, tranquilo. Boa noite, gente. Essa primeira conversa que a gente vai ter vai ser sobre câmera X, que ela simplifica um pouquinho a nossa forma de desenvolver aplicações interativas, ou seja, que a gente consiga trabalhar com a câmera e com outras funcionalidades, também outras features, mas essa parte é da câmera para fazer vídeo, gravar algumas questões que a gente queira utilizar para fazer de diferente no nosso app no dia a dia, enfim. A gente vai ver aqui como é que seria a aplicação disso no nosso dia a dia. E eu sou Bruna Esteves, sou formada em Ciência da Computação, Android desde 2012 e sou do Rio de Janeiro. As pessoas gostam de ficar imitando o meu sotaque. Mas é isso. Se alguém quiser depois entrar em contato para perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, basicamente aqui tem o meu contato de e-mail. O que a gente vai falar hoje? Quais são os tópicos? Versões anteriores das APIs de câmera. A gente hoje vai focar um pouquinho em câmera X e quais são as diferenças com as versões anteriores. o que é essa API, o que ela dá de benefício para a gente? A gente vai ver um projetinho rodando com a API já integrada da câmera X. E eu sempre gosto de ver a parte de desenvolvimento com a integração com a agilidade. Então, eu queria só passar alguns tópicos para vocês também que eu penso no meu dia a dia. E eu acho legal a gente poder conversar sobre, mesmo sendo desenvolvedores que às vezes a gente não tem um papel tão forte, dependendo do ambiente. Mas é legal a gente sempre lembrar de alguns tópicos e dúvidas e ideias ao final. Bom, primeiro, a primeira API de câmera, né? E ela funcionava basicamente até... Funcionava não, funciona, né? Porque ela não foi deletada, ela ainda... Não, mesmo estando deprecada, né? Ela não foi deletada, a gente consegue utilizar, mas, pelo amor de Deus, pensem bem o que vocês estão fazendo. E eu coloquei... Ah, tipo, eu coloquei o Gingerbread ali, mas está API 21, né? Tipo, caralho, ela não sabe qual é o nome da API, mas não. O Gingerbread está ali, ele é do Shrek, mas, enfim, ele está ali para lembrar a gente que essa história das APIs de câmera, elas começaram já desde o Android engatinhando ali, e aí na versão do Gingerbread, que é 2.3, basicamente, junto com a funcionalidade de copiar e colar, basicamente, a gente conseguia ver e ter acesso à câmera frontal dos devices. Então, assim, é uma coisa... Era uma coisa inédita, né? Então, a partir daí, a gente começou a ter mais visão, assim, da parte de desenvolvimento da primeira API de câmera também. E a primeira API, o que ela podia fazer? Capturar imagens e vídeos também. Só que o principal ponto da primeira API de câmera era a limitação, né? Então, a gente podia fazer uma captura de uma imagem, podia fazer uma captura de um vídeo, porém, a gente não tinha acesso a nível de processamento ali da imagem, configurações. Pouco controle na configuração. Esse controle na configuração seria na configuração de preview, por exemplo, na configuração, como eu já disse, da parte de processamento. E exceções. Quem aqui já fez alguma coisa com câmera? Quem gosta de fazer com try-catch? Exceções, né? Basicamente, try e o catch da câmera, para você fazer alguma coisa ali, porque deu ruim a câmera. Então, essa parte da primeira câmera, ela se dividia em alguns tópicos, para a gente conseguir montar uma aplicação rodando de forma... Não vou falar suave, né? Porque realmente não era nem um pouco performático. Mas, para você conseguir entregar essa aplicação rodando. Detectar a câmera. Então, como eu falei do Gingerbread, agora a gente já conseguia ali ter acesso à câmera frontal e à câmera traseira. Então, primeira coisa, tem câmera disponível no meu device? Porque o device que roda Android, não necessariamente ele tem câmera. Então, o primeiro passo é detectar se tem câmera. Preview class. A gente montar uma classe de preview que a gente, basicamente, assim, pela minha experiência nisso, sempre dava o mesmo nome, que era câmera preview. Então, em vários lugares você vai ver, tipo, o mesmo exemplo, assim, com a mesma estrutura. Você montava essa câmera preview para configurar o preview da sua câmera que vai ser visualizada pelo usuário. Preview layout, que é basicamente montar o seu layout lá no XML, né? Listeners, que é basicamente eu saber a parte de eu clicar para capturar e saber o que fazer com o retorno. Tipo, basicamente era, eu quero tirar uma foto, tira a foto para mim e o retorno eu faço. O que fez ali dentro, não sei. Salvar, também, é uma parte bem difícil, assim, digamos. Não é difícil, é, tipo, trabalhosa, porque você vai mexer com as threads, né? E uma coisa no Android que é muito escassa é memória também. Então, tem que ver essa parte de salvar com uma certa parcimônia. E release. Release da câmera. Tá? Então, eu saí ali da tela, não um pause, eu libero a câmera porque outros apps vão utilizar a câmera. Então, eu preciso fazer esse passo. Ih, cortou. Tá ruim a coisa, né? Deixa eu chegar para baixo. Gente, esse é o azul da AMI, gente, pelo amor de Deus. Eu vou tentar chegar para baixo. É, eu acho. Vou botar um pouquinho, assim, para baixo. Pior que isso vai se repetir em vários slides, porque... É, então, eu vou ter que fazer por aqui mesmo. Acho que está um pouco... Não vai dar para ver muito. Dá, gente? Acho que não, né? Tentar dar um pouco de zoom aqui. Vai cortar. Oi? É, porque tem várias outras, entendeu? Várias, tipo, muitas. Outras com código. Eu não sei quem está falando. Oi? É, porque essa eu editei. Deixa eu ver na outra. Essa está cortando também, aqui, eu editei? Não vi. Espera aí. Deixa eu ver. É, gente, essa aqui eu desci. Mas eu vou ficar aqui, aí, qualquer coisa, eu vou só meio que falando os tópicos que eu coloquei. Eu coloquei o código, mas não é para a gente passar exatamente instrução por instrução. É mais para a gente entender como é que são esses passos anteriores que eu falei no código, basicamente, né? Tem a parte ali, primeira coisa de desenvolvimento, colocar o que eu preciso utilizar de permissão e de feature. Eu coloquei essas duas features aqui, de autofoco e câmera, mas a gente tem que lembrar também que se meu aplicativo, ele não tem o core voltado para a câmera, eu tenho que ver essa questão se ela pode ser configurada como required ou não. Então, a gente também tem que colocar isso. lembrar disso. Verificar a parte de detecção, né? Então, se o hardware tem a câmera. Abrir a câmera, ou seja, pegar a instância da câmera ali, daquele device que está rodando. Mudar os parâmetros que eu posso colocar aqui. Muitas aplicações, elas utilizam também a parte de flash, trocar a câmera, enfim. E aí, a gente consegue configurar nessa parte de trocar os parâmetros. E aí, a câmera infla vai te dar se ela é da parte frontal, traseira. E a câmera preview class. Essa câmera preview, ela vai fazer toda a configuração necessária para a parte do surface, da câmera, da surface view. A gente vai ver algumas vezes para frente que em alguns lugares a gente coloca a texture view e em outros lugares a gente coloca a surface view. Então, basicamente, a texture, ela tem a diferença de a gente não criar aquela caixinha que a gente cria ali na surface view. Na texture view, eu posso, por exemplo, pegar o meu preview e animar isso. Ele é um pouco diferente da surface porque ele é mais maleável. Aí vai de acordo com a sua necessidade. Beleza. Então, aqui eu faço o holder, né, do surface view. Toda a parte que vai configurar, a parte que eu vou me ver ali, por exemplo, se eu estiver na câmera frontal, aquela parte ali é a parte de preview que eu vou focar, enquadrar, enfim. É isso que a câmera preview faz. E aí, essa classe, ela serve também para a gente colocar listeners, para a gente conseguir fazer alguma ação relacionada àquele estado do preview. Então, toda a parte de preview está configurada aqui. Está cortando, mas acho que dá para entender mais ou menos. Acho que dá para entender a ideia. A parte de layout ali, como eu falei, ela é, só tem essa parte aqui de câmera preview e ela é bem simples, né, para a gente conseguir utilizar. Câmera activity. A câmera activity, a gente vai conseguir agora, de fato, fazer a câmera, pegar a câmera e colocar na preview. Então, a gente consegue fazer a parte de configuração aqui também. E a captura, basicamente. E a parte de salvar também está aqui, né? Que aí eu vou ver onde é que eu vou salvar, qual é o diretório, se é no USD, se não é. A parte de mídia que a gente pode configurar. Que é essa parte ali, toda a parte de configuração de onde eu vou salvar. Se não tiver, eu vou colocar esse repositório. Eu tenho que sempre pensar nessas coisas, assim. Essa parte de salvar, ela é importante para que a gente, por exemplo, se eu quero dar acesso a uma foto que eu tirei com o meu app, eu tenho que colocar numa pasta que tenha visualização de outros apps também. Então, é legal a gente sempre lembrar disso. E, primeira API de câmera, então, ficou basicamente assim. Esse é o resumo. A gente tem o app de câmera e a gente tem as configurações, comandos, o estado da câmera ali, do device, e tem os dados das imagens. Aí, basicamente, o que faz é a gente entrar aqui na parte de processamento, sincronização também de dados, a nível de hardware também, e a gente não tinha acesso. Como vocês podem ver, então, eu mandava e ele devolvia. Era um fluxo só. Aí, o que aconteceu, né? Foi deprecated. A partir do 21, então, eu consigo utilizar a segunda API de câmera, que tem esse nome bem criativo, câmera 2. Parece a gente dando nome a variável. Câmera 2, então. O que tem a câmera 2 diferente da câmera 1? O que ela vai me trazer, então? Aqui, eu já consigo passar aqui. Shutter speed, raw sensor, capture, foco. A questão do foco foi muito importante. E a velocidade de disparo também da câmera. Se você colocar a câmera 1 com a câmera 2, duas aplicações similares ali com essas duas APIs, a câmera 1, ela vai te dar de 1 a 3 frames por segundo e a câmera 2 até 80 frames por segundo. Então, é muita diferença. performance, nem se fala, né? Burst mode, que é essa questão de eu fazer, tirar várias fotos e pegar toda essa gama de dados e normalizar isso. Eu não sei exatamente, tipo, em termos técnicos de fotografia, mas, basicamente, a normalização da foto, de controle, de luz, tudo a gente conseguia fazer, então. Consegue fazer na câmera 2. Maior acesso a controle de configuração. Graças a Deus, agora a gente consegue configurar um monte de coisas a nível de preview, de processamento, de até configurações mesmo do device, da câmera, né? Da câmera device. A API estruturada em formato de pipeline. O que antes a gente tinha, que era um fluxo de uma mão só, agora a gente tem o formato de pipeline. Então, o que a gente ganhou nisso? É mais retorno, mais feedback, né? Do que a gente tinha antes. Então, podemos dizer que todo device com versão maior ou igual ao Lollipop suporta as features de câmera 2? Não, não podemos. Por que a gente não pode? Porque tem os níveis de suporte, a nível de hardware mesmo, dos devices. A gente tem uma gama de devices Android aí, de inúmeras empresas, e quando a gente vai, por exemplo, fazer um app que é focado ali em câmera, a gente precisa saber, não só esse app, mas a questão de a gente configurar uma nova funcionalidade que esteja acoplada a nível de câmera, a gente precisa saber se ela suporta, se o device que eu estou rodando suporta. Então, a gente tem essa questão aqui dos níveis, que basicamente a gente precisa ver a parte de nível ali suportado para a gente fazer alguma ação relacionada à câmera. Então, o primeiro passo seria esse para a gente conseguir entender qual é o perfil do meu device para eu rodar alguma coisa. Os níveis são Legacy, e aí ele vai ter toda a parte que foi disponibilizada na P1. Desculpa, gente. Limitado. Ele tem a parte da P1, mais algumas funções básicas que a câmera 2 disponibiliza. A parte full, ela tem full suporte da câmera 2. Então, eu tenho toda a parte de configuração, toda essa parte. E o level 3, que é tipo top, tipo o Google, tipo o celular do Google, que a gente consegue isso e mais um pouco. Basicamente, é isso. Tipo, a gente consegue a parte de processamento mais baixo nível, a gente consegue algumas outras funções que a gente não tem na full. Então, por exemplo, se eu quero dar acesso ao meu usuário para uma funcionalidade ali dentro do meu app de câmera relacionado a só uma funcionalidade que existe na câmera 2, eu preciso verificar se é disponível ou não no device. Aqui. E aí, como é que fica essa parte de câmera 2 no código, né? A gente viu na câmera 1 que a gente tem aqueles seis passos e agora na câmera 2 a gente vai ver que a gente tem acesso a muito mais níveis de configuração para que a gente consiga, de fato, melhorar a performance ali do que a gente tem. Basicamente, também, permissão é a mesma coisa, né? Permissão lá no manifest, a parte de foco, se quiser, ser automático. E aí, agora que a gente já consegue ver a questão da diferença também na parte de abrir a câmera, né? De pegar a câmera, né? A gente tem mais controle também pelo pelo Camera Manager que é a partir daí que a gente começa a entender o Camera Manager também e vai disponibilizar isso para a gente. Agora, aquela parte de configuração de características, tipo é... Ah, eu quero que esse aplicativo só funcione com a parte da câmera de trás ou, sei lá, qualquer nível de configuração da câmera, a gente pode ver o que tem disponível no Camera Characteristics ali e a gente pode configurar para que a gente consiga, de fato, atingir o nosso objetivo com o app de câmera. SurfaceTestureListener. Esse aqui, acho que agora já começa, já dá para entender um pouco do formato de pipeline a partir daí. Por quê? Antes a gente não tinha esse controle sempre, tipo, mandei uma coisa e vou receber outra, mandei uma coisa e vou receber outra. Então, basicamente, temos callbacks everywhere. SurfaceTestureListener. Então, a gente consegue ter mais acesso do retorno de algum dado a nível do preview também, de colocar ali. E aí, com isso, a gente consegue saber se eu posso ou não abrir a minha câmera para utilização. CameraDeviceStateCallback. Não dá para ver ali, mas é basicamente essa variável aí, que é um listener também. É um callback, no caso. Aí, eu posso ver se no estado da minha câmera device se ela foi aberta, se ela foi desconectada, se teve algum erro também, eu consigo ver. Então, eu posso ter qualquer ação relacionada a isso. CaptureCallback. É aqui que a gente vai configurar a parte de captura mesmo, né? Do que a gente tem. Então, como vocês podem ver, são vários callbacks. Os principais callbacks que a gente consegue fazer uma aplicação rodando tudo certinho são cinco que estão enumerados também, conforme eu vou falando. E aí, a parte de captura. e a parte de sessão. Então, como é que vai ficar estruturada essa parte da câmera 2, né? Eu tenho o camera manager lá e ele vai criar para mim uma abertura, digamos assim, para eu conseguir ver as camera devices ali com as características. e aí, eu tenho uma sessão e essa sessão, eu envio para essa sessão todos os dados que eu estou tirando ali que são necessários para a sessão tirar a captura. E aí, é basicamente o que está aqui, a captura e esse camera capture session. Essa parte de sessão, a gente pode lembrar bastante quando a gente lembra de câmera 2. E aí, fica o resumo da câmera 2 fica basicamente nesse fluxo aqui. Que a gente tem essa parte de características, de abrir a câmera, a sessão ali que eu falei e aí, esse capture request, ele vai estar diretamente ligado à sessão. Ou seja, esse capture session, ele vai também me disponibilizar os resultados, como pode ver aqui. Se acabou a sessão, se eu finalizei também, eu estou dizendo que eu não quero mais que você continue me enviando dados. Então, eu gero um capture result, que é basicamente nossa imagem, nosso vídeo, o que for. A parte de feedback, ela também pode ser vista aqui. então, o fluxo, ele já mudou bastante do anterior, né? E agora a gente tem acesso aqui. Essa imagem, ela é até original também do IO, então, foi a forma também que eles acharam de explicar e demonstrar as diferenças de uma API para a outra. Então, a gente tem ali agora acesso à parte de hardware, de processamento e as rotinas também. agora a gente consegue mais feedback, consegue a parte de captura também manual e aí o modelo de pipeline. e aí temos a câmera X. Enfim, a câmera X. Acho que para entender um pouco da câmera X, a gente tinha que ter esse histórico dizendo tudo que foi feito até aqui. Por quê? Essa parte de código da câmera 2, esse background da câmera 2 vai ser utilizado na câmera X também. A partir, então, da 21, eu posso utilizar a câmera X API. Android 3.3, Java 8, enfim, você pode utilizar. Então, quais são as características, os benefícios da câmera X? Ela faz parte, na verdade, do Jetpack, da Support Library, que é um set de componentes que a gente pode utilizar para que a gente consiga mais facilidade no desenvolvimento e mais performance também com os componentes que ele disponibiliza. Então, na parte de behavior, vai ter câmera X lá. Então, o principal ganho da câmera X é basicamente esse, foco na funcionalidade, não nas nuances. Nas nuances de quê? Dos devices. Como a gente tem uma gama enorme de devices, a gente sempre precisou focar, tipo, ah, mas isso não vai funcionar nesse aqui. Ah, mas Samsung, Samsung, sai da merda. Sai da merda. Mas beleza. a gente não vai mais focar, então, se eu vou fazer alguma alteração para algum device tal, porque não vai funcionar. Ele disponibiliza para a gente, ela, no caso, disponibiliza para a gente uma consistência muito maior de tudo que a gente já tinha visto até agora. Então, a gente consegue focar, por exemplo, ah, eu quero que essa parte de câmera tenha reconhecimento facial. Aí, pô, você fala isso para um desenvolvedor, ele vai falar assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? Não, mas será que vai funcionar no device tal? Será que vai funcionar no device tal? Agora, a gente consegue realmente focar e pensar na parte, tipo, pô, vou fazer reconhecimento facial. Ah, tá, mas beleza. Como é que eu vou fazer a parte de, sei lá, de modelo, disso, e não muito, na parte mais básica de câmera. Utiliza a câmera 2 por baixo. Por isso que eu falei da parte de todo o histórico. É muito legal a gente ver como é que isso está evoluindo, como é que isso evoluiu de, tipo, uma versão que todo mundo ficou feliz porque copiava e colava agora e tinha a câmera com reconhecimento da câmera da frente. Até agora, essa parte de câmera 2 com evolução, com todas as funcionalidades e mais ainda as que virão. Bug fixes, crash, flash e orientação. Orientação. Essa parte também tinha alguns bugs já conhecidos, de, tipo, trocar a câmera da parte de trás para frente e aí crashar. esses problemas a nível de hardware, a gente tinha muito problema porque a gente não podia muito botar a mão ali, tipo, ah, minha aplicação está quebrando porque fez isso numa porcentagem lá, x. A gente tinha que meio que assumir esses bugs porque a gente não tinha muito o que fazer. então, o Google está sempre melhorando as APIs para que ia escutando também as pessoas abrindo lá os bugs, enfim, para que isso seja sempre mais fácil para a gente utilizar e a gente consiga fazer um produto de fato melhor, que é nosso objetivo sempre. Otimizações de performance também e de código de desenvolvimento também isso é muito legal, vendor extensions, HDR, aquele modo de beleza que muitas meninas fazem que eu sei e nice mode também. Essas funcionalidades elas estão presentes no device, no app da câmera nativo, algumas, alguns devices já tem isso, né? Então, agora eu estou fazendo um app de câmera, eu teria que desenvolver o HDR? Não faz sentido nenhum, então eles deram acesso a funcionalidades que a gente já tem no device e a gente poderia agora, pode agora utilizar dentro da nossa aplicação. E approach de use cases. Então, a gente tinha o approach de pipeline lá, não o approach de pipeline, mas tipo aquele modelo que era baseado naquele pipeline. Agora a gente tem use cases. O que são use cases? Quais são os casos de uso que eu preciso entender quando eu utilizo a câmera X? A câmera X, então, ela vai ter basicamente três, então, simplificado, tipo, nível máximo, preview, image capture, image analysis. Parte de preview, toda configuração que eu quiser fazer na parte de visualizar a câmera, tipo, na parte de preview, visualizar a imagem, né, que tá rolando ali, o streaming, eu posso fazer ali, image capture, parte mesmo de processar o que tá rolando, e image analysis, por exemplo, se fosse controle de luminosidade, né, eu quero controlar a luminosidade aqui, então, eu crio um use case baseado em métodos e com background da parte de image analysis. Isso é muito legal também, que a gente pode criar os nossos, são esses três, só que eles são caixinhas que a gente vai utilizar pra colocar as nossas próprias features ali dentro, né, digamos assim, que seriam os nossos use cases da nossa aplicação. Então, só a parte do projeto mesmo, que eu queria mostrar pra vocês, como é que é, como é que seria a configuração de um projeto. Esse projeto aqui, ele é até o projeto que, tipo, todo mundo tem acesso e ele é muito básico, assim, por causa dos três use cases, então, a gente consegue ver nele que a gente também pode, em cima disso, tentar configurar um pouco mais, não sei, esse projeto, ele vai ter a parte de configuração quando troca de orientação, a câmera vai trocar também, se eu clicar, por exemplo, no volume, ele vai fazer uma coisa legal também, que é o local broadcast receiver, que ele vai mandar somente o dado pra minha aplicação, configuração, né? Então, eu configuro aqui, começando na main activity, aqui na main a gente tem basicamente um fluxo com três telas, esse fluxo da main, ele vai utilizar fragments também e vai fazer a parte de chamar as permissões, porque a câmera tem que ter, né, a configuração de permissão que o usuário tem que dar e depois vai chamar a própria tela de câmera. Então, beleza. A parte de volume, aqui, gente, se eu estiver falando muito rápido ou quiserem falar alguma coisa, por favor, porque eu falo muito rápido. Então, beleza. A parte aqui do local broadcast manager pra enviar o dado pra todo mundo que eu quero configurar se eu clicar no volume pra baixo, ele vai tirar uma foto pra mim. Então, pra eu não ter que ficar, tipo, configurando esse dado em diferentes formas dentro de tela, enfim, tem essa parte que é legal também. A parte de salvar também, né, tipo, não de salvar, mas de pegar o arquivo de algum lugar, né, e criar o nome também do arquivo que eu vou salvar. A parte de criar o diretório, né, não sei o que. Então, a minha main, a minha tela principal, ela vai ser isso aqui. Esse projeto, ele tá com navigation. Então, eu vou mostrar pra vocês a parte de configuração da navigation pra vocês entenderem o fluxo que fica mais visível, né. É isso aqui. Então, eu tenho na main esse fluxo aqui de navegação. O usuário vai entrar, permissão, ele vai pedir a permissão. Caso tenha sido ok, isso aqui tem uma action pra próxima. Dá pra ver aqui no XML. Aqui, permissions fragment, a action que tem pra câmera. câmera fragment pra galeria. Caso fosse mais complexo, teria aqui todas as ações. A parte de permissão, a gente, basicamente, aqui, chama, né, aqui, se tem permissão, passa, se não tem, basicamente, pede a permissão do sistema, né, que o usuário já tá habituado. E aí, se ele já tiver, ele vai vir pra cá, porque ele chamou, né, aqui. Ele vai vir pra cá, essa aqui é a câmera, o fragment da câmera. Ele está todo comentado, e eu vou pular algumas partes, porque não são o core do que eu quero mostrar da parte de use case. da parte que eu falei da orientação pra vocês, a gente pode configurar um listener, né. Esse exemplo, ele tá muito fácil pra também todo mundo pegar e aprender em cima. É o exemplo básico lá do Google, tá, gente? Então, tipo, não tem nada demais. o Image Saved Listener aqui, ele utiliza o Image Capture. O Image Capture, ele é um use case. Tá, então, aquela parte ali do meio de captura de imagem, como isso é feito, ela já tá encapsulada na API. Então, o que eu vou precisar fazer aqui é configurar, desculpa, configurar esse listener pra, tipo, quando salvar a imagem, eu fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, ele coloca, ele utiliza o Media Scanner, né, que ele, o Media Scanner, ele pega arquivos que você acabou de criar e você tem acesso a ele de uma forma muito mais tranquila. Ele escaneia esses arquivos e te dá acesso, né. Então, ele pega aqui o arquivo que foi criado mesmo. Aqui no View Creators, ele faz a parte de pegar todo o evento, né, do clique e tudo. E aí, ele vai fazer as adaptações na parte de preview e ele vai chamar esse método aqui, Bind Camera Use Cases, que é o que eu quero demonstrar pra vocês, que é a estrutura do Camera X. Aqui eu tenho Viewfinder Config, Preview Config, e aí eu aplico aqui as configurações que eu quero. O Lens Facing pode ser a câmera frontal, câmera traseira, Target Rotation, todas as configurações que eu quero. Eu vou colocar nesse Builder aqui de configuração e esse AutoFit aqui, ele também não tem nada demais, não. É só pra mostrar aqui. É só pra parte de rotação e tudo. que eu vou fazer um... Oxi. Vou mudar de quase. Aqui, essa parte de preview aqui que eu vou utilizar colocando o Viewfinder Config, beleza. A parte de captura, aqui, eu vou utilizar mais um Builder de configuração pra outro Use Case. Então, basicamente, é tipo, eu crio a configuração, coloco aplicado num Use Case, né? Aqui também. Aí eu, basicamente, vou aplicar aqui no Image Capture. E, agora, a parte do Use Case de análise. Se eu quiser, aqui também é a parte do que eu te falei, que eu falei agora, também é a parte de luminosidade. Ele faz esse controle de branco, enfim, essas questões. Mas se eu quisesse fazer, ah, eu quero reconhecer alguma coisa, ah, eu quero utilizar, ah, eu quero reconhecer se é um animal, se é uma pessoa. Toda parte que a gente pode trabalhar em cima do Streaming ali que tá rolando, a gente pode criar um Use Case configurado. E configurado não, customizado também, né? Pra isso. e aí aqui, basicamente, eu vou fazer o update da câmera. O app de câmera, ele é bem simples. eu já até aceitei a permissão também, não excluí o aplicativo. mas o que ele faz é ter aqui embaixo o botão de troca de câmera e o botão... não é desculpa, gente, vocês me falaram hoje. Jesus! Deixa eu ver se vai agora, acho que deu ruim, porque eu vou ter que mostrar aqui. Foi? ver com vocês aí. E aí, nossa, tá ruim a qualidade ali no Vizel. Dá pra entender? Ele tem essa funçãozinha, né? De tipo, dar aquele branquinho de captura, né? E aí, se eu clicar aqui, aí eu vou pra galeria, aí tem essa função aqui. Mas, eu acho que deu pra entender, tipo, a parte de rapidez, assim. Ele é muito, muito mais rápido do que a parte de desenvolvimento, né? Muito mais rápida. E o app também, nessa estrutura que tá aqui, que é a estrutura que eles falam que é a básica já, ela, tipo, já atende muitas aplicações que não utilizam a câmera também como o principal, né? Você tem alguma pergunta sobre essa parte? Vou voltar aqui pra apresentação. Pode falar. Você falou sobre as diferentes tipos de câmera e cada um tem uma câmera diferente pra melhorar essa possibilidade. Essa parte, por exemplo, HDR, como é que tem melhorar de cinema com isso? Você pede uma foto e se possível tiver HDR ela vai entregar no HDR ou tem que fazer uma chamada pra ver se ele ficasse bem e isso é uma coisa assim. É, você tem que fazer a verificação, né, antes, porque imagina você como usuário, você tem a opção sempre na câmera do device de colocar HDR ou não, porque é bem diferente de um do outro. E pra ser HDR automático, se fosse esse o caso, teria que mostrar uma mensagem dizendo que não, então, basicamente é verificar se tem disponível. Ah, eu quero utilizar? Quero utilizar. Então, o usuário vai lá e pega, entendeu? Tem como pegar, tipo, eu quero ver se tem o beauty mode disponível, night mode disponível, entendeu? Tem toda essa verificação. não, por causa do suporte, queria eu. Queria, sério, porque a nossa aplicação, na verdade, ela não tem o suporte, o mínimo, o SDK mínimo, acima do 21 ou 21. Então, a gente não tem como fazer isso ainda. Mas, olhando pra trás, eu acho que dá pra entender a parte de evolução, né? Alguém já mexeu com o camera shift? Pode falar. Lá no AIO, falaram sobre o suporte do camera shift voltado pro que? Voltado pro que? Desculpa. Sim, sim. Sim, machine learning. Você já lutou isso? Não. Não, mas tem já exemplos prontos, assim, de machine learning pra reconhecimento, ou coisas assim, com modelos treinados. A parte de machine learning, ela tá sendo muito divulgada, assim, no Google, então, essa parte do use case de análise ali, a primeira coisa que eles falam é até tipo, se você quiser fazer, entendeu? Já dão meio que uma dica, mas eu não fiz, mas tem coisa já. Então, resumo da ópera, né? Câmera X aí agora é uma coisa que a gente tá bem recente, né? Pra gente poder utilizar. É legal a gente testar, ver como é que é a estrutura, ver como é que é a performance de um, performance de outro, frames por segundo, enfim, pegar um device, colocar ali as três aplicações e a gente mesmo entender quais são os benefícios para o nosso dia a dia. Então, a câmera X agora, ela é bem recente porque foi no I.O. desse ano, inclusive, né? Então, assim, a gente não tá utilizando isso. E a questão também que você falou de produção, está em alfa 3. Assim, por sua conta, né? Só conta em risco. A câmera 1 e a 2 estão em produção e não é estável. Ah, é, né? Tipo, não tem muita diferença. Entendi. A parte da câmera, assim, acho que eu falei o que eu gostaria de passar para vocês. E eu gosto também de, como eu falei, falar um pouquinho disso no ambiente ágil porque a gente aqui também utiliza o ágil, então é legal a gente entender o nosso papel dentro desse ambiente. Eu coloquei aqui, não vou nem passar um a um. São alguns tópicos que eu sempre tento lembrar no dia a dia quando eu tô fazendo alguma aplicação, alguma funcionalidade. Sempre tá focado no primeiro ponto em agregar valor porque tem alguns desenvolvedores que gostam muito de testar coisas novas e de repente não tem muito foco ali no que precisa ser entregue para o produto. Então é legal a gente pensar também o que eu agrego valor para esse produto e também associo isso com a parte de desenvolvimento técnico, né? O que eu posso trazer de legal que, tipo, ninguém fez ainda para esse produto, né? responder a mudanças total. Isso aí nem preciso comentar. Ownership é também um pouquinho dessa parte de agregar valor. Quando você gosta do que você tá construindo ali, você, querendo ou não, você vai se sentir parte daquilo. Interação e comunicação com os desenvolvedores, a gente tem um pouco de barreira, digamos assim, né? porque o desenvolvedor é um pouco visto como aquela pessoa que bota o fone de ouvido, esquece da vida e não tem muita comunicação, pega o que passaram, desenvolve, não questiona. A parte de questionar é uma qualidade que a gente também pode desenvolver. Então, no nosso papel em um time ágil, como que eu posso melhorar o meu dia a dia, o dia a dia das pessoas, hoje, do produto, né? E abertura também pra ouvir. Se você quer questionar, se você tem que questionar porque faz parte do processo de evolução do produto, questionar, eu também tenho que ter abertura pra ouvir isso de uma forma melhor, coisas de dia a dia, de uma forma melhor, porque também a gente pode melhorar isso e afunilar pra chegar num caminho só. então, esses pontos eu acho legal, assim, compartilhar com vocês. Isso aqui é uma talk meio técnica, mas a gente não é só técnico no dia a dia também. Então, é isso, gente. vocês querem falar alguma coisa? Eu quero falar alguma coisa. Ah, é. Eu uso a câmera na mesa pra fazer a foto, né? E eu uso a câmera na internet que tem que fazer o melhor podem, assim, pra ajudar a ajudar a gente. Mas sempre tem uma faixa preta do lado esquerdo da câmera que aparece, ou a câmera fica sem foco, ou a magnífica girada, menos positivo. E... É clássica, né? A foto que a girada é clássica. Você gira o telefone assim, aí dá um zoom na tela, o que? É, eu acho que vai precisar mudar, melhorar as comunidades do futuro, vai fazer um benefício pro usuário, pra empresa que vai estar num jeito mais rápido. E eu tô bem esperançosa pra poder testar isso daí também. É. Eu acho que a gente vai fazer, assim, seguir o caminho mais seguro. Ah, faço um download com o FIW, a briga é cada vez, 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 Sim, sim. Mas, é, acho que a gente vai estar com a briga também hoje, com a briga é essa. Boa, obrigado. Valeu. Ah não, Cris, você não pode. Fala. Já que você fez uma parte não técnica, aí eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Pode falar. É, sempre nos eventos tem bastante gente que tá começando, então, o que que você aconselha pra galera que tá começando estudar ou focar nessa parte de soft skills? De soft skills? Nossa, eu tava toda com uma resposta aqui técnica. No final, você me matou. Tá, de soft skills. a gente tá vivendo numa parte de evolução, uma parte dessa evolução de metodologia ágil que muita gente ainda precisa buscar um pouco mais de conteúdo pra se adaptar. Então, essas pessoas, elas também fazem parte dessa classe, digamos assim, desse nicho de pessoas. primeira coisa que eu acho seria de soft skills seria ouvir, que é a parte de abertura ali, você tá, que é um valor do manifesto ágil, né? Então, tipo, é importante demais. Seria ouvir porque você vai se desenvolvendo de acordo com o que você ouve também e agregando também conteúdo pra que você possa ir evoluindo. Acho que seria isso. Ah, tem a parte de multicâmera. Tem a parte de multicâmera, inclusive. Eu não citei aqui, mas essa parte de toda a parte de detectar a câmera e configurar, a partir da câmera 2 eu consigo ter mais acesso a isso. Então, eu tenho diferentes câmera devices, né? Que é basicamente o modelo mesmo. Eu tenho como detectar essas câmera devices e terem seu próprio fluxo ali. Pra captura, pra, enfim, pra você fazer o que quiser. Então, você consegue agregar mais uma preview de diferentes câmeras. consegue fazer isso. A parte de multicâmera, da API de multicâmera, é um pouquinho diferente porque você faz também essa parte de detectar quais são as câmeras, mas você também pode ter a questão do device virtual, que é da câmera virtual. A câmera virtual, basicamente, são duas ou mais câmeras. Por exemplo, um celular que tenha dez câmeras, que basicamente a gente tá indo pra isso, né? Vários celulares aí com cinco câmeras, mas a gente consegue agregar duas câmeras pra que elas se tornem um device, mesmo que virtual, uma câmera virtual, e consigam responder de uma forma que peguem os dois streamings de data e se agreguem e tornem o resultado mais viável. Então, tem essas duas coisas, assim. A parte de a gente trabalhar com a câmera 2 para os devices que a gente já tem, porque eu consigo detectar, quando eu pego a lista, eles já vêm, né? Tinha um exemplo ali, acho que não dava pra ver muita parte de código, mas você consegue pegar a lista de devices que estão atachados no seu device, então, de devices não, de câmeras que estão atachados no seu device. Então, dá pra você utilizar. que tem? Então, você tem que pegar essa parte da lista de câmeras disponíveis, porque não necessariamente tem cinco e tá funcionando as cinco. Então, tem que verificar essa lista e configurar cada device de acordo, cada câmera device de acordo com o que eu quero. Não é automático, você vai ter que configurar o comportamento disso, entendeu? Mas, se for, tipo, pega o máximo que você tiver e faz alguma coisa, sim. O get zero da lista. O get zero da lista. Palmas pra Vila. Obrigada.